É mapeate hein, vamos começar. Seja bem-vindo pessoal a mais um vídeo de Rebel 6, dessa vez eu tô jogando com os novos operadores, então vamos lá, vou começar a testar a Mia, se eu não me engano é esse o nome dela né, Mia não é Mira, nossa, que ruim. Então eu não conheço essa operadora, na verdade é a primeira vez que eu vou jogar com ela, eu já vi as cenas de alguns vídeos de como jogar com ela, mais ou menos tá, como que é a principal função dela, então vamos dar uma olhadinha, vamos ver como vai ser. Então pessoal, vai deixando aquele like maluco e se inscreva no canal se você não é inscrito, tá bom? Então vamos lá, vamos lá pra essa partida, partidinha solo, não tem ninguém aqui conhecido jogando comigo, eu também não sei como que tá a equipe adversária, então a gente pode se rasgar um pouquinho, então vamos ver. Botato cola, batatão, batatão, como tá o time adversário lá, deixa eu ver, feita, é o time adversário já tem dois ali que eu vi que já tem um levelzinho. E as bombas protegidas. Bom, é, essa bomba aqui. Não, totalmente errado, mano. A área da bomba foi comprometida. Estão reforçando o lugar errado, é aqui que tem que reforçar, né? E... E... 10 segundos restantes. A área da bomba comprometida, planejar de acordo com... Alguém tem biribinha, coloca aqui ó, estoura aqui. Alguém pode estourar essa parede? Os inimigos localizaram a bomba. Preparar para a... Ai, valeu. Vamos lá. Vou fazer a média do Castle aqui ó. Vamos ver como vai ser aqui E a Ashe Vai ter Fuse, será? Epa, Valkyria foi Eu posso estourar tanto aqui Quanto a porta aqui, pelo que eu vi Ah, estouraram Ah, mas tá bom Não sei se é aqui Onde morreu o outro Capitão Aí, boa Bom, vamos ver se eu consigo pegar o atacante agora Vamos ver Aê, consegui, mano Vou testar os novos operadores aqui pra zoar É, mano Esse combo com Tachanka Com essa aí É muito da hora, mano Bom, vamos lá ver Como vai ser aqui, mano Esse mapa eu até achava legal Mas outro dia eu tava jogando aqui E eu fiquei meio ferrado da vida Mas Vamos ver como vai ser a escada Fica aqui Ah, pegar a água Ah, pegar a água, mano Vou marcar a praga aqui Eita O desativador está seguro agora Você encontrou uma bomba Vá até lá e desative-a O desativador está seguro agora O desativador está seguro agora Não sei se é O desativador está seguro agora Então, é mais aí O desativador está seguro agora Então, eu vou trabalhar Eita É aqui Temer Eita 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 É aqui É aqui Tem que dar a volta. Tem que dar a volta. Não fiz nada, nada, nada. Não deu pra mostrar muito, eu queria mostrar as pegadas. Mas foi legal o time. Ah, a caveira ficou ali, mano. Bom, vamos defender de novo. Vamos fazer o mesmo esqueminha pro cara, mano. Quer ver que ele vai dar tchanca de novo? Ah, mano, eu queria que fosse um castle aí, mano. Pode deixar. Então, pessoal, olha, o personagem, a mira, eu achei muito desse esse combo dela. Vamos ver aqui. A bomba tá aqui, né? Vamos ver da onde eles vão vir. Falta a bomba, tá? Caraca, que é esse combo, mano. Vamos ver aonde eu vou colocar isso. Aqui, ó, mira, 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 coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui. Vamos ver aonde eu vou colocar o reforço aqui. O cara tá marcando aqui e ponto, né? O cara tá marcando aqui e ponto, né? É a caveira aqui em cima. Nossa, cara, tá uma delícia jogar esse da Chanka agora, hein, meu Deus Foi um combo muito legal esse aí agora Nossa, muito, ficou muito bom Que operadorzinho vivo Tá do outro lado não vê quem tá dentro do vidro, né Tá do outro lado não vê Isso, quem tá do outro lado não vê, só você, tá Mas quando você estoura o vidro já vê Ah, Betis não Puta, o cara abriu o ossapão Quem tá de cap, hein, ó, vai dar o ossapão aí A Ashe entrou aqui, ó, tá na B, tem indo pra B Foi bom O lugarzinho foi meio complicado pra gente Vamos ver se agora com o Chacal eu consigo fazer alguma coisa, né Porque olha O ruim da amiga é que eu não gostei muito da arma dela, ela é muito pesada, mano Nossa, tá parecendo o Hulk É doideira, né Por ser mulher Mas É mais pelo traje, né Sei lá Ah, eu tô testando aí por enquanto Eu gostei um pouco da arma dele Mas o principal dele eu não consegui utilizar ainda não Vou avisar seu drone pra localizar as bombas Vamos ver, vai ser Fique alerta, seu drone localizou uma bomba Chacal, ele serve pra poder ver as pegadas dos rumors Pra pessoa que sai 5 segundos Ó, eles estão com a amiga também Quem pode quebrar o espelho da mira, a Ashe também pode, né Não, acho que é só o Temmite O desativador não está mais sob sua guarda O desativador está seguro agora Pô, no segundo onde você tomou choque não tá, não tá, é tricotado Foi o Bench que me matou aqui em cima Tem um drone e meio lá no peito Reforma munição Mata, Ashe, mata Não, mas tem que acertar o tiro também Tem mais algum drone aqui, mano Desativamento de bomba iniciado Proteger desativador Testa um agente das forças aliadas Ixi, agora complicou, hein Complicou, complicou Tá desarmando Usa a mira, usa a mira Carrega, acabou a bala, acabou a bala Ah, Ashe caiu, mano Será que ele vai conseguir desativar? Não sei o que desarmar Ah, vai conseguir, mano Desativador foi desabilitado Ai, ai Bom, agora é defender, mano Vamos ver se a gente pega um ponto legal Vamos lá de novo Nossa, com um chacal Estou jogando muito horrível Não estou sabendo jogar com ele Eu esqueço da habilidade dele, né Ali o Bench, eu poderia ter pego ele ali Poderia ter pego, mas Eu esqueci Comecei a andar e esqueci E a mira dele Esse visor que consegue ver a pegada Pode ficar o tempo todo ligado, mano Sabe, é Eu fiz uma besteira horrível Nossa, a gente pegou esse lugar, mano Vou pegar aqui Vai Vamos ver aqui Eles vão vir daqui Quem está de frost? Coloca o arma dele aqui pra mim Quem está de frost? Bomba localizada pelos inimigos Parede segura Deixa, não precisa não Caraca, mano Vai, mano Não está indo Cadê a mira? Já, já Alguém tem reforço aí de parede pra reforçar aqui? Reforço de parede de alguém? Ah, boa Vai ter que colocar uma galinha aí Caralho, velho Essa mira é muito boa, mano Na moral Muito gostei Agora você me vê Agora não vê mais O problema é que Nos reforços menores Não consigo colocar, mano Não? É, os menorzinhos não consigo Vou colocar nesse maior aqui Vamos ver o que vai dar Coloca, coloca nesse aqui também É, qual? Vou ver se Poder colocar nesses aqui Deixa eu ver se eu consigo Vixe, eles vão ter que adaptar ainda Acho que uma hora eles vão adaptar Tá difícil pra colocar Tá difícil pra colocar Mas de seguir Ah, deu Ah, boa Sai daí, Hulk Olha o cara do outro lado Boa Recarregando munição Recarregando munição Tá a porta ali, ó Principal Feche Aê, ganhamos Boa Caiu na Caiu na Frost Foi duas Será? Será que foi isso? Mas foi da hora a partida Foi legal, gente Muito bom Valeu Eu tenho um canal aí Eu vou publicar esse vídeo lá Quem quiser dar uma olhada Detone Gamer Beleza Beleza Falou aí, galera Boa noite Bom jogo Valeu Boa noite Então é isso, gente Valeu por ter assistido o vídeo até aqui Não se esquece de se inscrever no canal Tem vídeo todos os dias aí pra vocês Até o próximo vídeo E fui E aí E aí E aí